E fala galera, mais um vídeo aqui no canal pra vocês verem J Play Sonar Muito bem galera, sim bora começar outro vídeo aqui né galera Eu já sei, tem muito tempo que eu não encontro com vocês, minha câmera tá travada E eu não sei porque, acho que tá entrando forte Então bora lá né galera, verificando atualizações É o que tá aí na tela lá do Streamlabs Mas aqui pra mim tá aparecendo conectando Então vamos ver galera, se é mesmo um erro de falha Ou se é um erro de atualizações né Eu atualizei o Fortnite hoje mesmo Mas será que dá pra ele atualizar duas vezes galera Eu sei, minha câmera tá um pouquinho travada né gente Eu não sei se o áudio também vai tá Não sei não Mas o que eu sei É que tá travando Tá travando Agora galera, olha Vou ser sincero pra vocês Tô aqui com a skin do Freak Sprower E bora lá Será que a gente começa um ranqueado de uma vez? Porque olha o tamanho da bugadeza do Fortnite Será que a gente começa jogando... Vamos ver o que a gente pode jogar Fora assim, bom pra destravar Sabe Ah não sei o que a gente... Ah, já sei Já sei galera Já sei já Ah, cadê? É, aqui ó Ai, ai galera Tamo aqui no Bad Wars Só tenho que ver se é público É público Público, bora Vamos ver quantas pessoas Oito mil pessoas jogando Bad Wars Nessa hora da noite Quem... Quem diria? Né galera Quem diria? Muitas pessoas Agora já fui pro pareamento Atualizando Só 2% Agora foi pra 100% Ahm... Os meus gestos Olha Ahm... Tem um gesto LGBT aqui Mano, tem um gesto super LGBT aqui Será que eu mostro pra vocês? Ele tá de graça lá na loja Mas eu não recomendo pegar não Dá... Ele é mó LGBT Vocês não vão gostar Gostar vocês vão até rir De tanta LGBT que ele tem Ou... Mas se liga nesse LGBT aqui O... O meu emote Calma aí Deixa eu entrar Até hoje Eu tô com esse papel de parede Na hora que entra The Boy Dilly É o nome do cara lá Que criador The Boy Dilly The Boy Dilly The Boy Dilly Dilly O... Dilly Dilly Yeah Sangminamina Sangkelewa Este é for Africa Angodility Jango Dilly Sangminamina Sangkelewa Este é for Dilly Angodility Rango Dilly Opa, não foi Rango Dilly não, galera Foi Zango Dilly Igual o Samina Carrega logo Conecta Oh, meu Deus do céu Esse Bad Wars tá como? Agora virou Bad Budega Não, agora virou literalmente Bad Mas Bad Mal Se escreve com A, né? B-A-D Vamos ver Começou Meu Bad Wars Olha, não sei, galera Hum Hum Ah, meu Peguei Peguei boteco aqui no meu time Ah, vai lá Ah, tem pra pegar Nossa Senhora Que troço legal, né, galera? Ah, não, não é um dia civil Tem que ficar picaretando a madeira pra pegar mil madeiras Ah, tá achando que eu sou quem? Um trouxa? É, eu sou Sou trouxa O que é o problema Pode ser trouxa, não? Não, não tô entendendo Qual que é o problema? Não pode ser trouxa Ah, tem que pegar mais madeira O madeireixão escorreu O madeireixão escorreu Esse é o poder do madeireixão escorreu Venha para mim Astrofodita Venha, Astrofodita Isso, Astrofodita É assim que eu gosto, meu nenê É assim que eu gosto, Estrofodita É literalmente assim que eu gosto Será que eu consigo quebrar a cama de algum inimigo? Será, Astrofodita? Ih, inimigo Ih, inimigo Inimigo Ai, inimigo De coletar Eu quero um diamante Eu quero diamante Ai, diamante Diamante Eu tenho um diamante Eu sempre sonhei por este momento Na minha vida Eu ganhei um diamante Eu perdi o diamante Meu diamante sumiu Eu me matei Não sei o que fiz da vida Eu me matei Eu me matei Eu não sei o que fiz Mas eu me matei Nossa senhora O áudio está estourando Mano Vocês aí em casa Victor, seu Astrofodita Para de cantar Para de cantar Eu não estou aguentando mais Cale a boca Por favor Deve ser assim que vocês estão aí em casa Não estou sabendo Não estou sabendo Que vocês estão tirando até a minha Se que é uma panguana Achando que eu não sei Dar o dinheiro de vocês Panguana Seus panguana Estou achando que Que tem café no bule Que tem café no bule Seu Astrofodita Não ganhei muita madeira E se eu deixar aqui Para spawnar madeira Eu acho que eu vou ganhar Muita madeira Ih, lá ele Não pensa bosta Não pensa nada não Estou sabendo aí O que vocês estão pensando Estou sabendo Vai panguando aí Quer panguar? Eu vou panguando Eita O que que aconteceu? Ah, eu perdi Eu não quero perder Os caras ficam invadindo A base dos outros Minha, isso está de sacanagem comigo Isso está emitirão Bom, deu para destravar Um pouquinho Não deu para Jogar muito o pé O áudio está estourando Aqui de bom Confia com o C Mas confia com o C Já é confia com o C, né? Ah, confia com o C Isso é muito bom Essa aí foi boa, não foi? Vamos ver esse óbvio aqui Parkour Vamos ver Ó, vou te mostrar O gesto LGBT Anho no Brapelão Que LGBT 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 180 Level Of the parkour Jete ultra Jete ultra Jete ultra Vamos lá aí Lá é ele Olha, eu quero que vocês olhem Oxe Apareceu Microstrestres Será que que tem Opa, deixa eu sair daqui Do canal de voz Meu Para de Pão Guar Blue Tá Pão Que lapada Que eu me dei Vou me É Parar Deixa eu sair Esse negócio Que Na minha câmera Tu gravando O vídeo Eu sou criador De conteúdo Ah, checkpoint Eu sou criador De conteúdo Calma aí Não é forte Tô aí Eu queria ser patrocinada Sei lá Me dá uma skin Tô precisando Essa do Freaks É É boa Mas eu tô precisando De skin Cara Eu só tenho poucas Eu só tenho duas skins É muito Bom, é muito pouco Comparado com o que Os meus amigos têm Meus amigos Devem ter Cem vezes Mais que eu Literalmente É Podia fazer caridade Né Ou Fortnite Caridade Eu tô precisando Um ano Um jogo Fortnite Tem um É Claro Soninho Não vou dormir Não Dormir Não Dormir Eu não vou dormir Não Tem que ser esperto Esses negócios Que querendo enganar vocês Pra você morrer Tem que ser esperto Raciocinar O que eu creio Que tem que pular Aí, ó Aí, ó É o que eu tô falando Psicologia Pisco Psicologia Psicologia É, reversa Aquele negócio lá Reversa Psicolo Pristincologia Ah, vai com Priscologia Mesmo Pristincologia Reversa LGBT Reversa Eita 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 Vamos Ah, eu morri Ah, eu morri Oh, moedinha Não, volta Quero mandar um emoji Pra vocês Meus seguidores Transformação Por que que não tá funcionando Não funciona aqui Ah, que pena Meu, queria ver o flex se transformar Não, o que que eu fiz Deu reverso Eu não entendi o que que eu fiz Não dá nem pra dar replay Quem gostava de Stranger Things Voltando a O que Uma década Uma década atrás Isso aí tem dois anos atrás De Stranger Things Que Nostalgie Confia com C Confia com C de cabra Né, nostalgia Confia com K de casa Já no level 17 Lembro quando eu tava lá no No meio do Rafael Opa Opa Que que eu falei aqui Eu tava lendo o nome do cara Em voz alta Epa Vai dar amor Eu sei que vocês não me lembram Me acham Legal Eu não sou engraçado Suficiente Meu Tá travando Olha Eu falei que eu melhorei Eu melhorei Pacas Eu melhorei Pacas Galera Agora Mas o que Melhorei muito Mas eu tô girando A tela Aqui no mouse E não tô indo Finalmente O mouse foi Né Voltou a pegar O mouse Meu Meu mouse É novinho Vé Olha Meu mouse Meu mouse Ele é todo bom E quando você faz assim Ele tá trocando de cor Ele sempre troca Quando você clica aqui ó Ele dá umas alucinações de cor Ele é novo esse meu mouse Eu acho que é o Fortnite Mas o Fortnite ele é muito bom Ah meu Olha o foco É não gostei não Tá certo isso Tá certo isso Tá certo isso Grandes Nossa que bolão Por que que eu tenho um de vida Olha o tubarão Tubarão me comeu Eu aprendi a fazer o que é o nome daquele negócio Que você faz a pirâmide Depois a porta Depois a outra pirâmide Depois você constrói pra fugir Nossa Agora eu omitei Vai Pula, pula Pipoquinha Pula, pula Vai ali Que o poder LGBT nos salve Ai Ai Que O que que eu tô fazendo Da minha Ah Meu Tem que ser esperto Meu sou Tem que ser muito esperto Pra passar nisso aqui galera Que o poder da fusão Cadê Então vamos Oi Eu tô vendendo repolho Quem quer Ah não leve Eu vou tentar Ninguém quer né Beleza Seus raci Isso é Posso conseguir Agora eu fiquei bravo Ninguém quer comprar meu repolho Ih Não Eu pensei Eu pensei besteira agora Caramba Galera Vamos fechar com chave de ouro Lá na 40 Toma banho Que ninguém te aguenta Ah é pra lá né Que burrice Vamos Poder LGBT Me deu forças Pra continuar vivo Vamos Obrigado Poder LGBT Eu sou muito bom Quando a suíta é comida A Magali tá indo com força Hein Ah Lá ele De novo Só agora que eu percebi O que eu falei Magali vai com força Bora lá Vamos aumentar 50 Level 50 Quero level 50 Pra fechar aqui Então level 40 Já né Será que eu aumento Pra 60 Não Tem coisa né Ô Vitor Agora você vai ter que pensar Pelo amor de Deus Nossa eu sou muito inteligente Ah meu Foi boa Não Ah meu Vai se catar Velho Voltei 10 levels Ah não Voltei 10 levels Que porra que eu fiz aqui Meu Voltei 10 levels Mano Não acredito Eu voltei 10 levels Olha o que que eu fiz Meu Voltei 10 levels Ah meu Caramba Caramba Eu vou ter que voltar Pra onde eu tava Pra recuperar Ah tá vindo tão bem Caramba Vem fazer um troço Dei Ah Ah meu Meu Me meta Ah Caramba Beleza Boa Vitor aqui não se abala Com nada Não tô zoando Não tô zoando A única coisa que eu me abalo É aquele tubarão Pronto pra me engolir Um tubarão Meu Foi no piloto automático Ai finalmente consegui recuperar Quarentena Ah meu Ah no caramba Morri Olha o Frodo Gente quem conhece o Frodo Levanta a mão Não estou vendo Quem conhece o Frodo Ninguém Eba Galera Nossa só faltou voltar mais 10 levels Não me inserir Sacão na gente Ai Não O que que eu fiz Frodo Frodo Não 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 Ó Não tem essa Besteira Gente Falta 6 levels Pra acabar Aqui Olha Minha meta É chegar Passar 6 levels É Até dar o 13 Daqui 1 minuto Só que eu não sei se eu consigo Bora lá Pelos Poderes LGBT 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 Olha eu estou indo para o lado É o contrário Que bom Aqui Eu adoro essas cores LGBT Eu estou zoando Eu não sei se eu consigo Não Falta 30 segundos Pra eu passar 6 levels Uma vez Muitos segundos Ah mas eu vou passar Vou fazer um recorde Muitos segundos 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 Não estou nem concentrado Aqui no jogo O pior de tudo É que as cores São LGBT Opa Bônus Eu preciso Ser Espera Pronto Bora passa pulando O que que houve A E G B Terra Nossa Fórmula Lê Ah Não Eu não sei muito bem Disse aí não Viu Será que a gente já chegou No level 50 Não vou nem olhar Acho que falta pouquinho Ai meu Deus A gente já passou São Já Agora vou ter que ir até as 60 Né Pô Queria parar Em um número exato Mas eu não consigo Igual na época Porque nem Ai meu Peguei o checkpone Nossa Que parece Free Fire Book Tô zoando Em vez de ser V-Bucks É Free Fire Books Sente Né Três Oi Presente Ai o dragão Vai me pegar Ai meu Deus do céu Vem dragão Te amo Não me mata De LGBT Vamos pegar os poderes LGBT Bora pegar o emprestado aqui Ai ai O poder do Drácula LGBTismo Olha Olha em vez de ser Politeísmo Que é lá do Egito LGBT LGBT Ah Vai ser muito top Uma nova religião Vitor descobre LGBT Então galera Então galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De coração Então é isso né galera Falou Fui Até com Deus galera Olha Muito obrigada Por assistir até aqui Falou e fui Deixa o like Aqui E aí